Música Boas friends do wrestling e bem vindos de volta ao MyCareerMode aqui no canal do Smartdown O meu nome é João Basílio e cá estamos mais uma semana para continuar a nossa progressão com o fantástico David Francisco E desta vez finalmente temos uma storyline, não estou a gostar do facto de parece que somos os faces dessa storyline E isto não me cai bem, mas a gente vai arranjar aqui uma marosca qualquer para fazer parecer com que o Regal é que seja o verdadeiro face aqui Mas aquilo é um heal tremendo, claro que é Mas antes de a gente avançar, posso ir para a nossa storyline Tenho de dizer que houve algumas alterações que foram feitas ao fantástico David Francisco Podem vê-lo aqui um bocado chateado com o que aconteceu no Night of Champions Naturalmente, mas se repararem no overall dele está em 83 Eu fiz algumas alterações em termos de skills Ele tem tudo agora no mínimo a 60 Uma boa parte dos atributos a 70 e alguns até a 80 Mudei alguns moves também Como eu disse que eu ia fazer Dei-lhe alguns moves para ele se poder focar mais nas pernas Assim o nosso fantastic log finalmente serve para alguma coisa E basicamente é isso Por isso vamos lá continuar Vamos avançar para continuar aqui na nossa storyline no main event Já temos um bom caminho andado para o SmackDown Só que ainda falta bastante Para aí, dois... Três quartos, mais ou menos Dois terços, coisa mais coisa ou menos coisa Por isso vamos ver o que é que nos espera esta semana Temos unfinished business com o Regal, sem dúvida Por isso, tag match O Regal já tem o seu parceiro, que eu aposto que sei quem é Quem vai ser o nosso parceiro Big E, Dolph Ziggler ou Xavier Woods Agora que está uma boa decisão Nada contra o Big E e o Xavier Woods E não é só por eu ser fã de Dolph Ziggler Mas eu quero imaginar que temos um Dolph Ziggler Heal E o Dolph Ziggler Heal é, como sabem, incrível Por isso, vamos aqui seguir com o Ziggler Por isso... Ah, quem diria Quem é que é o parceiro do Regal Não estava nada à espera Baron Blade Seu Totó Vamos lá embora Foi um tag match E como sabe o Xavier Francisco é um tag team specialist Por isso, aposto que ele e o Ziggler vão estar esplendidamente A não ser que o Ziggler também faça aqui Qualquer coisa Mas não Vamos lá embora Vem cá Primeiro move Novo Tinha de sair logo Temos de trabalhar para o Fantastic logo Porque afinal de contas o Regal tem o Regal Stretch Por isso nós vamos trabalhar nas perninhas Para lhe fazer uma submissão Por causa do que ele nos fez Obviamente Por isso Trabalhar nas pernas Primeiro o olé da noite Olé Ops Mas não Não podemos esquecer que o Regal é um veterano Mas nós somos Young Guns Oi Oh filho Oi Reverse atrás de Reverse Meu Deus Ops E Acho que agora repararam Já tirei o Enzegar Finalmente Pus uma coisa mais Apropriada Para o Fantastic David Francisco Opa Temos aqui uma submissão Não Ok Vamos lá para fora Vai-te lixar Regal Opa Trabalhar com ele cá fora Que temos mais 7% de dano Um bônus de mais 7% Por causa de uma skill Opa Anda lá Regal Tu vais contra os agraus agora Oh oh Não Nós fomos contra os agraus God damn it Regal Estás a ler a minha mente Ziggler ajuda aí caraco Lindo Não era para o mandares para dentro do ring Porra Mas Eu acho que o Ziggler está com vontade de entrar E passa por dentro de mim Isto não há respeito Vai Fazer uma tag manoeuvre Só para Sei que não vai ser Perfeitinho Afinal contra o Ziggler Não é nenhum Ramon Vegas Mas pronto Opa Opa Será que Não Cá não há disso Ora vamos lá Primeiro tag manoeuvre Do combate Simplesinho Vamos lá embora E aí Eu controlo-me a mim próprio Ótimo Por isso Agora podemos ficar aqui A ver um bocadinho do combate Também podem ter reparado Que eu baixei um bocadinho A voz dos comentadores Estava a ficar um bocadinho chato Quem me dera Poder fazer isso Todas as semanas No Raw Só que não posso Sem baixar o volume Todo da Da stream E eu não gosto disso O que é que está a passar ali Com a minha mão What the fuck Está todo tremido Vamos Passar para o outro lado Do ring Então o Ziggler Deixa eu fazer o tag Eu aqui Tenho uma feud com o Regal E quero dar-lhe porrada E ele deixa eu fazer o tag Ziggler Não estás a trabalhar bem Eu gostava Que desse ainda Para fazer as As taunts Quando se está na apron Podia estar aqui A fazer taunts E a ganhar Para a minha signature Dá-me bastante jeito Mas pronto Estamos aqui A expectar Assim que a gente quiser Eu posso Já nem sei qual é o botão Vou pressioná-los a todos E o Ziggler Venho logo Dar o tag Mas Talvez a gente consiga Um hot tag Era engraçado Mas Seria demasiado Seguir a estrutura De um combate Da WWE E sinceramente Para isso Basta ver o Raw Para ver esse tipo de combate Por isso Temos aqui Burnblade a dominar Dolph Ziggler Tá bem O Ziggler aguenta O Ziggler é ótimo A vender Por isso Vai ver se ele se safa O que é que temos aqui Suplex Delayed vertical suplex Magnífico E vamos aqui pedir o tag Tá na hora Onde é que caça o filho da mãe Opa Toma Eu queria que tu ficasses no chão E se disse Epa Minha perna deu ali umas voltas Não Ok Ele já está meio Lixado Vamos lá Aqui à cara do Ah Fogo Não é isto que eu queria fazer Sai daí Caraca Ok Pronto Vamos dizer que foi uma distração Demorou carradas de tempo Mas foi uma distração E o Burnblade agora está a dominar Isto tudo ajuda para Para match rating É o qual a pena Tudo falha Ok O Enzagueri ainda está ali Tenho de tirar aquele Enzagueri Tinha dois Enzagueris Pumba Magnífico Quick cover Quick cover Vamos ver se o Regal Intervém no combate Vem claro E não é um bocado cedo Que ele ainda se safava Regal Seu filho da mãe Só um bocado das coisas Mais uma tag manoeuvre Siga Não vai ser a mesma Infelizmente Opa E eu a porrada com o Regal Porque me apetece Ops É passei daí Amateur wrestler Em high school Em college Ziglar Foi uma conferência de multiple times NCAA Não 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 Bolas Então Andá cá Não Baron Andá cá Pim Toma Só por causa das coisas Estamos quase a ter o finisher Só que temos Muito pouca stamina Isto é um problema Mas estamos de lado fora Por isso não faz mal O líder está se safado dentro do ring Eu acho que consigo aqui fazer Ok, não era isto que eu queria fazer Nem sequer piscina nos botões Não, eu queria ir a fazer aqui uma coisa Ops Não era isto É pá, o Ziglar está a dar a tereia Eu estou a fazer tudo o que não quero Mas estou a dar porrada no Baron Blade Por isso não faz mal O Ziglar safa-se Vamos a fazer a cover fora do ring E o Ziglar está todo o Regal por nós É bem Grande Ziglar És o meu herói Isto foi um combate da tereta Sem finishers Nem nada Por isso Funcionou Prontos Tivemos um bom combate Demos cabo do Regal e do Baron Blade Por aí só vamos ver Que rating é que tivemos Amazing Que combate espetacular Uma coisa incrível Por isso vamos ver o que é que nos reserva esta semana agora Não fui eu que consegui o pin Mas pronto Foi a minha equipa Onde estava o Ziglar Que fez o pin Mas pronto Doudly.com Estás à vontade de cometer esses erros Eu deixo-te Vamos ver Olha o Regal A mandar bocas O Regal a mandar bocas O Regal não manda bocas O Regal manda bombas Não é boquinhas Não é tipo pessoal que eu conheço Não sei qual seria aqui o mais apropriado Ambos seriam ótimas respostas De ponto de vista do Fantástico Por isso Is way better than you Acho que Isto basicamente é uma escolha entre o Baron Blade e o Regal Mas eu primeiro vou atrás do menino Do meninozinho E eu não tenho problema Por isso Aqui temos o nosso combate esta semana Baron Blade vai levar a tareia que se devia ter levado no Night of Champions Não te preocupes filho Não te preocupes Ou o saco temos o backstage assalto Pois Espere um minuto Oh, isto não vai ser bom O Regal está realmente dando-lhe Ele precisa deixar este cara alone Ele não tinha nem feito nada Bem, isto é o que é, Cole Eu acho que o Regal acredita que ele merece um tratamento melhor do seu protégio Ah, atacados no backstage Será que ainda temos direito a combate Acho que sim Mas Temos Estamos um bocado lixados O que vai ser um desafio Obviamente Yep Temos combate à mesma Afinal não estamos assim muito fora Não estamos com nada Nada assim De mal Se calhar levamos mais dano Mais rapidamente Por isso Olha lá O que por acaso eu devia estar a fazer é isto Ii, caraca Prontos Lidamos com ele E agora Anda cá, Regal Anda cá Toma Era mais tipo Atacá-lo tipo A aborraçada Tipo Brawl Mas É o que dá Vai para a porra da barricada Toma Ah, filho da mãe É pá Não dá com vocês Chatos do caraco Ouch Ah, meu Deus Ah, este combate é uma confusão de caraca Ahm I guess Vamos trabalhar nas pernas A melhor maneira de Realmente lixar este gajo É É fazer-lo desistir Por isso Vamos tentar ir para o Fantastic Lock Vamos tentar ganhar o combate com o Fantastic Lock Por isso Vamos trabalhar um bocado mais nas pernas Isto não é trabalhar nas pernas Mas Ele já está com a cabeça amarela O meu fogo Por que é que eu acho que este combate também vai acabar com a indiferencia De alguma maneira Enfim Mas isto é That's just Regal Opa Umas submissõezinhas nas pernas E ele não está Não está a aguentar muito bem Olha, já está com as pernas amarelas Magnífico Isto é bom What? Ok Ah, 2K15 Jogo 100% sem bugs Peço desculpa 100% com bugs Como é que a gente está Não, ainda estamos bem Aquele backstage assalto Não nos fez nada Vamos levar aqui com um suplex Não vai saber nada bem Mas não faz mal Sem stress Basicamente 1-1 count Barron Não, não Não, estás com as amarelas E não está a correr bem Ele está a começar a ganhar algum momentum Tarde a nada Antes de dar damage Em algum lado Provavelmente vai ser no corpo Primeiro Ou na cabeça Opa Então Anda cá Ver se eu consigo fazer aqui Uma das minhas Ah, pronto Normal Foot choke Nada de mais What a dirty move Vamos já para o Final cut Pimba E já temos um finisher Por isso Vamos arrastar aqui Para o meio do ring Ainda não vamos fazer o fantastic clock Porque ainda temos que trabalhar Um bocadinho mais nas pernas Por isso Exatamente Isto vai acontecer Mas poucas vezes Por isso esperem um bocadinho Mas é preciso trabalhar Nas pernas dele Ah, bolas Ah, tenho de tirar as stuns A garrie, meu Foi no único sítio Que eu não fui mudar moves Eu tinha de lá estar Opa Heal hold Já está laranja Acho eu Está vermelho Está perfeito Está na hora Meus senhores De ganharmos um combate Com o fantastic clock Para isso Está na hora Vamos só Uh oh Não Não Por isso Toma Oh Oh, ganhei Bolas Isto foi um fim Muito indeciso Indeciso não Um pouco decisivo Eu ia Ia para o fantastic clock E não me deixaram God damn it Burn blade És um porco Olha o que é que o Regal Ha ha Eu tenho olhos Na nuca Acho eu Ou Whatever Ele continua a batir Ele continua a batir Como um amigo Uma vez Vai Olé Eee Faça de caraca O Regal está todo Está todo Lichado Que é ótimo Amazing match Claro E vamos lá Ver o que é que a gente tem Esta semana Segunda semana De outubro Before your match During your match After your match Ele vai estar sempre presente A todos os momentos E vai tentar lichar De alguma maneira Como é que a gente vai responder A este Espera até ao paper view Parece-me Uma resposta um bocado Tipo Ah Quando eu estou a apanhar Quando eu estou a apanhar Não Isso não me parece Assim muito Ameaçador Agora Eu vou reformar-te Quando isto acabar Ah I like I like Mais um combate com o Baron Blade É pá Spotlight hog Que este Baron Blade é Sempre a querer Estar nos meus combates Que está sempre nos combates Do melhor performer da empresa É pá Não culpo E claro O Regal está aqui Se ele fizesse comentários Era capaz de aumentar O volume dos comentários Infelizmente Vamos lá Ver o que é que temos aqui A acontecer Não sei porque Acho que vai ser Outro segmento Não vai ser Algum combate Espero estar errado Este ladinho Está a demorar Um bocadinho O meu PC Está engasgado Ok Isto para estar Não é tanto tempo Só pode É um combate Ok Está certo Prontos Baron Blade é desta que eu estou a conseguir ganhar com Com o Enzager e para começar o combate. Não, vamos já para as pernas. Temos de começar a trabalhar nas pernas. Eu quero acabar este combate. Este combate sim vai acabar com o Fantastic Log. Fogo. Tem de ser. Por isso vamos trabalhar bastante nas pernas. Vamos lá embora. Ah, filho da mãe. Mas eu domino, eu domino. Toma lá um Red Scissor só por causa das coisas. Mais nada. Não podemos fazer isto muito tempo senão a Kroll começa logo a cantar boring. Não é preciso trabalhar nos braços. É preciso trabalhar na... Ok, isto funcionou. Já deve estar... Exatamente, já está com as pernas amarelas. Oh, oh. Lá para fora. Ih, que acrobacia. Queria estar porrada, mas não posso. Por isso. Dou porrada ao teu menino cá fora. E vamos mandá-lo contra... Vamos ver se estas vezes conseguimos mandá-lo contra as casas. Tomba, exatamente. E um olé mesmo na cara do Regal. Olé. Pum. Didi-ti na parte fora do ring. Estamos a demolir este homem. Oh, meu Deus, faz o count. Temos de ir para dentro do ring. Pareciamos... Pareciamos a... Ei, ai, agora. Ele é... Olha, tu anda para dentro do ring, está bem. Toma. Mais um Didi-Tzinho. E já estamos com um Signature. Isto foi bem rápido. Mas temos de trabalhar um bocadinho mais na... Nas pernas. Opa. Paula, já estamos a fazer Reverse. Queria fazer o Heal Hook. Vá lá. Ora, aí está. Ih, já está com as pernas laranjas. Se mantivermos aqui tempo suficiente, provavelmente fica com elas vermelhas. Por isso. Tau, já está. Perfeitinho. Epá, eu às vezes até me surpreendo a mim própria. Final Cut. E agora, até, até, até venho... Opa, mexe-te. Até venho... Aqui. Está na hora, filhos. Está na hora. Ops. 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 Uh-oh. E agora, será que vai ser a comeback do One? Não. Leve lá um Form Smash na tola. Que está na hora do Fantastic Lock. Está na hora. Está na hora. Está na hora. Está na hora. Demorou. E aqui está. A nossa primeira vitória por submissão. No My Career Mode, acho que é. Se não me engano. Pelo menos que o Fantastic Lock. Foi isso. Magnífico. Mais uma vitória E o Regal ficou ali sentadinho A ver o menino A fazer tap out Instant classic Obviamente que isto é um instant classic Por isso Chegamos agora A última semana Ou a semana de pay per view Acho eu Que vai ser a próxima semana O que quer dizer que Como já temos 3 combates feitos Vai ficar por aqui este My Career Mode Espero que tenham gostado Deste My Career Mode esta semana Para a semana teremos Bons desenvolvimentos e vejam ali a nossa barrinha Para chegarmos ao Smackdown Já vai a meio Por isso mais uma ou duas semanas E estamos no Smackdown Por isso Muito obrigado pela vossa presença Já sabem que podem seguir Tem aqui os links no fundo do ecrã facebook.com.br E no twitter Sigam-me por lá Acompanhem-me E já sabem Esta semana temos Night of Champions Antevisão No Smackdown No sábado Por isso Be there Or be square E no domingo Pre-pre-show Vocês já sabem Por isso Conto com vocês este sábado Domingo E segunda Para discutir tudo No Battle Royale Por isso Até lá Fiquem bem Tchau